Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham tido um ótimo final de semana. Bom, então hoje, segunda-feira, é dia da nossa aula de língua portuguesa. Eu vou pedir então pra vocês pegarem a apostila do volume 3, tá? Que é essa verdinha aqui, que vocês já receberam. E essa apostila, a partir de agora, vamos usar em todas as disciplinas, tá? Durante essa semana, a gente já concluiu a apostila do volume 2. Porém, se ficou algumas páginas ainda que estejam em branco, tanto do seu CA quanto da apostila, pedi pra você me mandar e me mostrar qual página que não foi feita, tá? Porque a maioria que a gente foi fazendo, tanto nas videoaulas, a gente fez algumas páginas também juntos no Google Meet, outras páginas a gente fez nos atendimentos individuais, né? Nas videochamadas que eu fazia, ou no atendimento presencial, pra aqueles que estão indo na escola. Então, é dessa forma, a gente vai fazendo. E se você não fez, é porque você não participou de alguma dessas coisas que eu disse, né? Ou no Meet, ou no atendimento por vídeo ou presencial. Então, eu preciso muito que vocês me falem se ficou alguma página, pra que a gente possa ver alguma forma de concluir aquilo que ficou em branco, tá bom? E, então, pra iniciar nossa aula de língua portuguesa, nós vamos começar aqui o capítulo 7. Então, nós vamos acompanhar aqui comigo. Veja comigo na página 5, a primeira página ali, de língua portuguesa. E acompanhe comigo aqui a leitura. Bom, então, o trânsito, ele faz parte do nosso dia a dia, né? Faz parte da nossa rotina. Tanto quanto pedestres, quando a gente anda pela rua a pé, ou quando a gente tá de passageiro, né? No caso, vocês não dirigem ainda. Então, vocês estão de passageiro num ônibus, num carro. Isso faz com que vocês também participem do trânsito. E, é muito importante, mesmo quando motoristas e enquanto pedestres, respeitar as leis de trânsito, né? Porque, se existem leis, elas devem ser cumpridas. Tanto para quem está andando na rua, quanto para quem está dirigindo. E, isso permite com que tenhamos uma boa convivência, né? Sem acidentes. Agora, aqui na página 6, nós temos algumas imagens que nós vamos analisar e temos algumas perguntinhas aqui para a gente responder, tá bom? Então, observe as fotos. Então, aqui nós temos quatro fotos que estão sendo mostradas aqui. Você já presenciou alguma dessas situações? Então, quais são as situações que estão acontecendo nessas imagens? Então, na primeira foto aqui, nós temos uma moça, uma mulher, e ela está no volante e no celular ao mesmo tempo, né? Nós temos aqui, na outra imagem, um homem que ele está atravessando a rua. Parece que ele deu uma corridinha ali. Pelo jeito, assim, parece que ele deu uma corrida. Aqui nós temos um carro em cima da calçada. E aqui nós temos um outro homem que está andando de motocicleta, né? Mas, tem alguma coisa estranha aqui nessa imagem. Vocês conseguiram identificar o que está faltando aqui? Nessa imagem do homem que está dirigindo a moto? Capacete, né? É muito comum nas cidades pequenas, pelo menos aqui em Coatiguá, eu já vi várias pessoas que dirigem sem capacete a moto e é muito perigoso. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de comportamento? Então, você acha que esses comportamentos são comportamentos que devem ser seguidos? Que devem servir de exemplo para a gente? Quando a gente está dirigindo, não é o momento certo para a gente mexer no celular? O que vocês acham, gente? Com certeza não, né? Por quê? Porque um segundo ali de distração que você está no volante, se você se distrai com alguma mensagem, com alguma informação do seu celular, você acaba tirando a sua atenção da onde você deveria estar olhando, que é para o trânsito, que é para a frente. E aí, qualquer segundinho de desatenção pode causar um sério acidente, né? A outra foto aqui desse cara que está correndo, correndo não, né? Andando meio rápido ali, parece. Ele atravessou fora da faixa de pedestre, né? Então, ele atravessou num lugar que não era para ele atravessar. Por isso que talvez ele tenha que ter dado uma corridinha ali, né? E esse carro aqui em cima da calçada, gente, lugar de carro, pé estacionar, é na calçada? Não é, né? Não é na calçada. Então, essa pessoa foi completamente egoísta, porque ela pensou apenas nela, no carro dela, e esqueceu de pensar que na calçada, quem passa ali são os pedestres. E aí, os pedestres ou vão ter que passar de forma apertada, ou vão ter que passar pela rua, porque acaba sendo perigoso para eles, né? E aqui, na última imagem, não precisa nem comentar, né? Essa pessoa que está dirigindo de bermuda e sem capacete, né, gente? Porque na moto, como falam por aí, o capô da moto é a pessoa, é o ser humano. Porque caiu, não tem ali o capô do carro, né? Que dá uma leve protegida numa batida ali, né? Você não vai direto. Tem ali o carro ali ainda. Mas a moto, gente, se você, uma pessoa que dirige moto, sabe que qualquer buraco mais profundo ou um acidente, você cai na hora, não tem o que fazer, né? E se você não está protegido com aquela roupa de motoqueiro e com a capacete, com certeza, qualquer caidinha que dê, você pode se machucar gravemente, né? Então, essas imagens mostram comportamentos que a gente não deve seguir como pedestres ou como motoristas, né? Vocês, no caso, no futuro, quando vocês forem motoristas. Por que você acha que as pessoas se comportam dessa maneira? Existem vários motivos que a gente pode dizer aqui que as pessoas se comportam dessa forma, né? Mas a primeira é porque elas pensam muito nelas mesmas. Egoístas, né? Pensam nelas. Acham que não vai acontecer nada. Ah, vou ali rapidinho, não vai dar nada. Vou atravessar correndo porque eu não tenho tempo pra perder. E aqui, eu preciso saber tudo o que está acontecendo no grupo, no WhatsApp. Preciso ver as mensagens, não posso ficar por fora do que está acontecendo. Então, as pessoas acabam pensando muito nelas. E se esquecem que no trânsito a gente tem que cuidar da gente e também cuidar do outro, né? Muito bem. Vamos, então, para a página 7 aqui da postila. Nós temos aqui mais uma imagem. Ó, gente, só lembrando essas questões aqui, não precisa responder no caderno, tá bom? Aqui nós temos uma imagem. E aqui, nós temos uma imagem aqui. Vamos descrever essa foto. Então, aqui diz na legenda que é a Avenida Washington Soares em Fortaleza. Então, a gente vê que é uma avenida bem movimentada, parece, né? Porque só são três faixas e mais essas duas aqui. Então, é uma rua bem extensa, larga, né? Letra B. É fácil para um pedestre atravessar todas essas pistas, essa avenida? Então, o pedestre, ele tem que, ele está aqui na calçada, ele vai ter que atravessar aqui. Daí, ele tem que olhar para cá, parar aqui e atravessar mais essas três, que com certeza tem bastante movimento. Então, não é fácil para o pedestre atravessar. Por isso que tem aqui essa passarela, né? Que chama para o pedestre subir e atravessar em cima, para que ele não tenha que se preocupar com o movimento dos carros. Então, ele atravessa por cima, o que é muito mais seguro, né? Mas a gente não tem passarela em todos os pontos da rua. Geralmente, tem um aí mais para frente, lá vai ter outro. Então, se a pessoa está no meio, às vezes ela tem preguiça de ir até a passarela. Então, ela acaba se arriscando e atravessando aqui nesses lugares que não são permitidos, né? O que pode causar um atropelamento e um acidente mais grave. Nós temos aqui, na página 7 ainda, um texto. Número 2, leia o editorial publicado em um site de notícias. Então, nós vamos ler esse texto aqui e responder as próximas perguntas sobre ele, tá bom? Se você não está conseguindo enxergar na imagem, acompanhe comigo a leitura na sua postila. Editorial. Mobilidade urbana. O desafio de ser pedestre em Fortaleza. Então, agora vai estar falando dessa imagem aqui que a gente estava vendo, tá? Mobilidade urbana. Condições de deslocamento dos cidadãos em uma cidade. A pé de ônibus, metrô. Então, tudo que faz com que as pessoas se movimentem ali, né? Se desloquem. No primeiro semestre de 2016, segundo a Prefeitura, 126 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Olha só. Então, acompanha comigo a leitura. No trânsito, os usuários mais vulneráveis devem ser tratados como prioridade. O Código de Trânsito Brasileiro, artigo 29, 12º parágrafo do 2º, estabelece que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. Os motoristas, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela proteção dos pedestres, os mais vulneráveis do sistema. Então, os carros que são maiores, eles cuidam dos menores e assim os menores dos outros e todos cuidando dos pedestres. Porque no trânsito, os pedestres são os mais vulneráveis, né? E a gente também aprende na autoescola que o pedestre sempre tem razão. Aqui. Se você não estiver enxergando, leia na sua postila, tá? Não é o que se tem percebido em uma das vias mais movimentadas na cidade, a Washington Soares. Como o povo mostrou na edição de ontem, 15 do 6, p. 2, o semáforo no local permite o tempo de 17 segundos para a travessia de pedestres. Uma quantidade irrisória se levarmos em conta que nem todos os usuários dispõem da locomoção ideal para atravessar a via de modo ágil, sem risco. Pensemos nas pessoas com alguma deficiência física, nos idosos, naquelas que estão com crianças pequenas ou com dificuldade de locomoção. É comum, conforme mostra a matéria, verificar pessoas se arriscando na travessia em meio aos veículos, fora da faixa e com o semáforo ainda no sinal verde. Erro do pedestre que deve seguir todas as normas de segurança para evitar acidentes e zelar por sua própria vida e pela vida dos que estão ao seu lado. No entanto, não se pode culpar o mais vulnerável. É preciso que se dêem todas as condições para a travessia decente e protegida. Vale ressaltar que em Fortaleza, o trânsito ainda mata muito. No primeiro semestre de 2016, segundo dados recentes divulgados pela Prefeitura, 126 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Em 2015, os pedestres foram os que mais morreram na capital. Os motociclistas lideraram o trágico ranking em 2016. É necessário mencionar que diversas ações têm sido efetivadas na capital, a fim de priorizar a travessia de segura dos pedestres, como a implantação da área de trânsito Calmo, que concilia engenharia de trânsito com prevenção em saúde pública. Entretanto, quando se percebe uma ação como essa na Avenida Washington Soares, em que se dedicam ínfimos 17 segundos para a travessia, vê-se o quanto ainda precisamos avançar para construir uma cidade para as pessoas. Basta lembrar que antes que entremos em qualquer veículo ou depois que saiamos deles, somos todos pedestres. O Povo é o jornal mais antigo do Ceará. Além da publicação impressa, a versão digital nunca foi publicada esse editorial. Então, aqui nós lemos uma reportagem sobre essa situação do trânsito em Fortaleza, que ainda ocorrem muitos acidentes. Pensamente por quê? Porque só tem 17 segundos para o pedestre atravessar. Então, o que são 17 segundos? Passa muito rápido. Então, se é um idoso, uma pessoa com alguma deficiência, ela não vai conseguir atravessar dentro desse tempo. Bom, então agora nós vamos fazer ali a página 3. Vou só pegar uma folhinha aqui, para que vocês não vejam a reportagem. Bom, que informação está presente na linha fina? Então, vocês lembram ali o que é a linha fina? Quando a gente estudou lá no começo, a gente estudou sobre reportagem, notícia, lembra? Linha fina é essa informação que vem logo após o título. Então, ali, segundo a prefeitura, então, toda essa linha aqui que está abaixo do título faz parte da linha fina. Nossa, vocês estão ouvindo? Obrigada, pessoa que passou com o carro no último volume num funk durante a gravação. Obrigada. No primeiro semestre de 2016, segundo a prefeitura, 126 pessoas morreram em assentos de trânsito. Então, essa é a linha fina, a informação que vocês devem colocar aqui, na pergunta número 3, tá? 4. Essa informação está no início do texto para mostrar ao leitor que as pessoas estão vulneráveis no trânsito ou não respeitam as leis de trânsito. Então, o que vocês acham com essa informação? Bom, o autor inicia o texto com a informação para impressionar o leitor, tendo em vista que o número de mortes é alarmante. Então, no início do texto, mostra já sobre a vulnerabilidade dos pedestres. Então, de todas as pessoas, na verdade, do trânsito, não só dos pedestres. Então, aqui. Vou marcar um X no primeiro quadradinho, tá? Releia um trecho do primeiro parágrafo do editorial. O Código de Trânsito Brasileiro, artigo 29, 12, parágrafo 2º, estabelece que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. Então, o caminhão é responsável pelo carro. Os motorizados pelos não motorizados. Então, o caminhão é responsável pelo carro, o carro é responsável pela moto, a moto é responsável pela bicicleta, e juntos pela proteção dos pedestres. Então, todos juntos pela proteção dos pedestres, que são os mais vulneráveis do trânsito, né? Considerando esse trecho, pinte os pontos de exclamação de acordo com a prioridade de segurança de cada elemento do trânsito. Então, aqui. Nós temos aqui essa placa aqui. O que essa placa indica de trânsito? O pedestre. Então, a gente tem que pintar os pontos de exclamação de acordo com a prioridade de segurança. Então, quem que tem a prioridade de segurança aqui? O pedestre. Então, vocês podem pintar todos os pontinhos aqui de exclamação dessa imagem. Na outra imagem, nós temos o quê? Um ciclista, certo? Ele também tem uma prioridade muito grande. Vocês podem pintar quatro aí pontos de exclamação para o ciclista, né? Aí, nós temos o quê? Nós temos um carro. O carro, ele é responsável pelo menor, né? Então, o grau de proteção dele, de vulnerabilidade, a gente pode pintar o quê? Uns dois ou três pontos de exclamação. E, por último, nós temos a moto. Por último, não. Por penúltimo, nós temos a moto, certo? A moto aqui. A moto, sim, a gente pinta três, né? Porque o carro vai cuidar da moto. Então, a moto precisa de mais segurança. E, por último, o caminhão. Então, o caminhão, a gente pinta apenas um. Tá bom? Deixa eu pôr mais pra cá pra vocês enxergarem. Então, quem precisa de mais segurança? O pedestre. Depois, o ciclista. Depois, o motociclista. O carro e o caminhão. Então, o caminhão cuida do carro. O carro cuida da moto. A moto cuida da bicicleta. A bicicleta cuida do pedestre, né? Fica nessa forma aqui. Muito bem. Vamos continuar aqui, então. Pra concluir nossa aula, vamos fazer a página 10, tá? O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, determina as atribuições de diversos órgãos ligados ao trânsito, além das diretrizes para a engenharia de tráfego e das normas de conduta, infrações e penalidades para os usuários do sistema. De acordo com o editorial, as regras de trânsito são sempre respeitadas em Fortaleza? O que vocês acham de acordo com o que a gente leu? Não, né? Não são respeitadas. Sente exemplos do texto que comprovo. Então, ali, nessa parte aqui, né? Fala que as pessoas não têm tempo hábil para atravessar, são apenas 17 segundos para atravessar a rua, e aí o que acontece? O pedestre acaba, acaba o quê? Cometendo uma infração, porque ele tem que correr, ele tem que atravessar, colocando a sua vida em risco, porque é muito pouco tempo. E também, o texto fala de pedestres que atravessam fora da faixa de pedestres, mesmo com o sinal verde para os automóveis, né? Então, isso também é uma infração. Então, eles não são respeitados. De acordo com o texto, foram realizadas medidas para garantir a segurança dos pedestres em Fortaleza? Sim, então, segundo o texto, foram feitas uma medida lá, né? Tem a implantação da área de trânsito calmo, que foi, que está aqui na finalzinha aqui, ó. Em algum desses pedestres, aqui nesse penúltimo parágrafo, está falando do área de trânsito calmo, né? Que concilia a engenharia com o trânsito ali para poder facilitar e garantir a segurança. Oito. Como é o trânsito na sua cidade? Converse com os colegas e o professor. E aí, se quer a campus, como que é o trânsito, né? Bom, ali naquele semáforo que fica mais na parte de baixo, ele é bem demorado para os carros, então, acho que dá bastante tempo para os pedestres atravessarem. Mas, como não tem, assim, tanto semáforo, né, sinaleiro, então, acaba sendo que as pessoas atravessam fora da faixa, né, então, atravessam em qualquer outro lugar porque não é um trânsito muito intenso, né, como é nas cidades maiores. Releia esse trecho do editorial. Entretanto, quando se percebe uma ação como essa na vinda a Washington Soares, em que se dedicam ínfimos 17 segundos para a travessia, vê-se o quanto ainda precisamos avançar para construir uma cidade para as pessoas. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Para o autor, 17 segundos é pouco tempo para se atravessar a avenida Washington Soares. O que vocês acham? Verdadeiro, né? Ínfimos 17 segundos, estou dizendo assim, muito pouco, né? Então, verdadeiro. O texto sugere que as prioridades de segurança no trânsito precisam mudar. Sim, ele sugere isso, né, para que os pedestres tenham mais segurança. Os pedestres foram as principais vítimas de acidentes de trânsito em 2015 e 2016. Falso. Não foram os pedestres, a afirmativa é falsa. Pois em 2016 as principais vítimas foram motocicletas, né, que fala ali no texto. Os pedestres devem ser levados em consideração no planejamento das cidades. Com certeza, né, verdadeira. Porque todos nós somos pedestres, né? Então, a cidade precisa ser pensada para todos. Não apenas para os carros e para os motociclistas, mesmo que a gente esteja de motorista, a gente também é pedestre porque a gente também desce do carro e anda, né, até o local que a gente precisa ir. Então, isso faz parte da gente como pedestre. Então, a cidade sempre tem que ser planejada e pensada em todos. Bom, turminha, da atividade da pochila, a gente vai terminar aqui na página 10. Porém, para concluir a nossa aula, eu vou pedir para vocês fazerem, então, sozinhos. Lá no CA, ó, no CA do volume 3, vocês vão fazer a página 5, vai ler o textinho da página 5, e responder as questões aqui da página 6, ok? E aí, durante o Google Meet, a gente faz a correção dessas atividades aqui do CA, ok? Então, é isso, turminha. Nossa aula de português termina por aqui. A gente se encontra na quarta-feira com mais uma aula e continuamos esse conteúdo aqui, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.